Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. A escritura de Genesis 49, o segundo vídeo, olá. Veja que as escrituras são heredas. As escrituras são heredas. A escritura são heredas. É a escritura de Venezuela, desde a Colômbia e Uruguai. É a escritura de nossa heredagem. É o tamanho de uma escritura. É o tamanho de uma escritura que é grande. É grande, é o tamanho de uma escritura. É o tamanho de uma escritura.